A Secretaria de Agricultura Familiar vai realizar hoje, a partir de nove e meia da manhã, a entrega de equipamentos para modernizar as centrais de recebimento de produtos da agricultura familiar em 22 municípios do Piauí. Também serão entregues três tratores acompanhados da grade Aradora e Carreta para três municípios. A solenidade vai acontecer no bairro Pirajá, na zona norte de Terezina. A entrega dos equipamentos para modernização de centrais de produção da agricultura familiar é fruto da parceria da Secretaria com o Ministério do Desenvolvimento Social e tem um investimento de R$ 578 mil. Serão entregues para as centrais notebooks, caixas plásticas, freezers, impressoras, armários e cadeiras. Já os três tratores acompanhados da grade Aradora e Carreta foram adquiridos por meio da emenda parlamentar. O deputado do federal Francisco Lima tiveram um investimento de R$ 770 mil. Os municípios que receberão os kits de equipamentos para modernização das centrais de recebimento de alimentos são Água Branca, Amarante, Batalha, Campo Maior, Colônia do Gurgueia, Colônia do Piauí, Esperantina, Coivaras, Jaicó, Jeromênia, José de Freitas, Lagoa de São Francisco, Nossa Senhora dos Remédios, Oeiras, Palmeirais, Pedro II, Picos, Queimada Nova, São João do Arraial, União, Uruçuí e a cidade de Terezina. Já os tratores e implementos serão entregues para os municípios de São João do Arraial, Cis, Gefredo e Pacheco e para a cidade de Jaicóis. Obrigado. Obrigado.